Música Ele que é representante há vários anos, é um dos decanos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Álvaro Guimarães, serviu praticamente o Vicentinópolis da AC e o Branquinho está no quarto mandato, junto com a Riovaldo, fazendo a diferença aqui para a população. Quando eu comecei o Branquinho era pequenininho, mas ele cresceu, progrediu, hoje é um grande prefeito. Parabéns Branquinho, parabéns primeira-dama Dona Nilva, parabéns a Riovaldo, a sua esposa, a nossa secretária de educação do município. Cumprimentar a todos que aqui estão, todos vieram abraçar a cidade, todos vieram abraçar o Branquinho e toda a população. E eu não sou diferente, se Deus quiser, o ano que vem nós estaremos aqui novamente, trazendo recursos e comemorando os 40, o ano que vem será 43 anos de vida pública dessa cidade. Que Deus proteja todos nós, que possamos, você viu que eu estou com máscara, tirei agora para falar com você, que nós possamos o ano que vem estar livre dessa doença e que Deus nos proteja sempre e o povo de Vicentinópolis sempre animado, sempre feliz pelo que nós vimos aqui, esse povo vai continuar feliz e de braços abertos esperando as pessoas que vêm aqui para cumprimentar a cidade e as pessoas. Muito obrigado a todos, um abraço, que Deus nos proteja sempre. E aí